Às vezes a gente tem dificuldade de se posicionar. Você, mulher empreendedora, tem vergonha de contar do seu negócio. Às vezes está na rodinha de amigo assim e aí um fala, eu sou gerente de não sei das quantas. Outro fala, mas eu passei no concurso Pererê Pão Dura. Outro fala, mas eu casei com o marido rico. Amiga, meus maridos ricos também quer casar só com a mulher rica, vou te lembrar disso. E isso faz com que você tenha vergonha de se posicionar. E você não abre a boca para falar, eu tenho uma loja na internet, eu sou empresária, eu sou empreendedora. Aí você vira e fala assim, eu tenho uma lojinha na internet. Você faz o quê? Eu tenho uma lojinha na internet. Como é que é? O que você faz? Instagram? Não. A partir de hoje, eu quero ver você se posicionando com a pessoa que tem um negócio na internet, que tem uma empresa, que está construindo o sonho, que vai empregar pessoas, que vai realizar sonhos que você nem sabe que você tem ainda. Hoje eu vivo sonhos e estou vivendo um momento que nem eu, nos meus melhores sonhos, imaginei viver isso. Eu realizei o meu maior sonho esse ano, que foi construir a casa para minha mãe. Minha mãe queria muito uma casa na roça, um banheiro dentro de casa, suíte, construí uma casa para ela com piscina e tudo na roça. Qual é o seu maior sonho hoje? Eu dei um carro para minha mãe, comprei uma casa maravilhosa, eu emprego diretamente mais de 60 pessoas, e isso tudo faz parte da construção. E eu, por muito tempo, assim como você, eu tinha vergonha de me posicionar. Eu tinha vergonha de contar para as pessoas que eu estava dando certo. Eu tinha vergonha de mostrar para as pessoas o que eu estava fazendo. Eu tinha vergonha de ser empreendedora. Eu tinha vergonha de ser dona. E essa dificuldade de se posicionar vai te travando. Vou virando desafios e desafios e desafios. Eu vi uma frase da Helena Trajano, muito poderosa, que é assim, ó. A gente tem mania de pensar pobre e traçar meta pequena. E pobreza só atrai pobreza. Tenha metas ousadas. Busque coisas grandiosas. Sonho grande.